Música Olá amigos, qual a identidade de Mato Grosso do Sul? Hoje começa a nossa grande viagem pelas diversas identidades do nosso estado. E no programa de estreia vamos falar da formação cultural de Mato Grosso do Sul. Iremos até o Mercadão Municipal de Campo Grande para vermos os diversos elementos que formam a cultura sul-mato-grossense. Teremos a capoeira, a luta misturada com dança que herdamos dos negros africanos. Hoje a capoeira é uma modalidade esportiva, cultural, ela está no mundo todo. Música Viajaremos ao som da Orquestra Revoada Pantaneira, Que une o clássico e o caipira para dar um tom especial a nossa música regional. Trazer um pouco mais da música pantaneira também, né? Aquilo que conta a história sul-mato-grossense, que é o Pantanal. Música E na entrevista de hoje, ouviremos o governador, doutor André Putinelli, Que irá falar como é administrar o estado com tantas identidades. Esta miscigenação de raças e de cultura é que fez a beleza, creio eu, do nosso Mato Grosso do Sul. Olá, no Identidade MS de hoje vamos falar da vida dos pescadores da colônia de Jupiá em Três Lagoas Após a formação do lago de Porto Primavera. Veremos como está a vida no rio com alteração do ecossistema natural E a tentativa do ribeirinho de sobreviver do turismo. E conheceremos a realidade dos oleiros e dos ceramistas Após a destruição da maior jazida de argila do Brasil Encoberta pelas águas do lago de Porto Primavera. O Identidade MS começa agora. Eles sempre viveram da produção de tijolos e telhas de barro Mas com o fim dos estoques de argila Os oleiros e os ceramistas de Três Lagoas estão vendo sua profissão acabar As águas do lago de Porto Primavera Alagaram a maior e melhor jazida de argila do Brasil E estão sendo responsáveis pelo fim de uma das principais identidades profissionais de Três Lagoas A formação do lago da usina de Porto Primavera Não acabou só com os peixes do rio Paraná Outra riqueza da região também desapareceu Uma das maiores jazidas de argila do país ficou debaixo d'água Afetando uma das mais importantes atividades econômicas da região A produção de cerâmica As dez indústrias de médio e grande porte que compõem o polo cerâmico de Três Lagoas Foram indenizadas com estoque de argila Porém não foi suficiente para manter as atividades funcionando plenamente Muitas delas já estão sem estoque Com a formação do lago da usina de Jupias Jazidas naturais de argila ficaram submersas A CESP, que é a companhia responsável pela usina hidrelétrica Indenizou as empresas de cerâmica com o fornecimento de argila Mas o estoque dessa daqui, apesar de parecer grande, só vai durar mais dez anos Depois disso, a empresa não sabe como que vai fazer para continuar produzindo suas telhas Com a escassez da argila, a produção das cerâmicas caiu bruscamente nos últimos anos E as expectativas não são nada boas para o futuro Enquanto a solução para o problema não vem Os poucos oleiros que ainda existem em Três Lagoas Continuam suas vidas sem saber como e onde estarão as gerações de amanhã No Identidade MS de hoje faremos uma homenagem ao povo artrodescendente Que ajudou a construir o Mato Grosso do Sul Conheceremos a história da tia Eva, a ex-escrava que fundou a comunidade quilombola de São Benedito Aqui na comunidade nós recebemos sempre pessoas, escolas, turistas Que vêm para conhecer a nossa história ou para saber um pouco mais da nossa história Para conhecer o nosso dia a dia Reveremos a capoeira, a luta disfarçada em dança trazida pelos negros africanos Na entrevista, a professora Raimunda nos fala da participação do negro Na formação da identidade sumatogrossense Tem coisas que nós aprendemos como se fossem da Grécia E os gregos aprenderam a continência africana E no quadro Música Regional, o samba raiz do grupo Sampre Olá! O Identidade MS de hoje vai falar da identidade ecológica de Mato Grosso do Sul Conheceremos uma agrofloresta Um local onde plantas nativas e agricultura convivem em harmonia A agrofloresta é a ideia de a gente montar um ecossistema Que a gente mistura espécies exóticas com espécies nativas Que a gente visa a conservação do solo e com isso a conservação de mananciais Veremos como é possível desenvolver projetos de sustentabilidade lucrativos Com as bolsas de materiais recicláveis feitas aqui em Campo Grande A gente procura desenvolver modelos que nem essa aqui É uma modelo chamada New York A gente costuma dar uns nomes assim mais exóticos Falaremos de permacultura na entrevista com a engenheira ambiental Adriana Galbiati A sustentabilidade subentende que um sistema ou um ecossistema Criado pelo ser humano para satisfazer as nossas necessidades Ele tem que permanecer gerando a mesma quantidade de recursos, de sustento E no quadro Música Regional ouviremos a música do jovem instrumentista Paulo Arguello O Identidade MS de hoje começa agora Olá, no Identidade MS de hoje vamos conhecer a Janete Uma suma tugrossense que se dedica a ensinar música para pessoas com necessidades especiais Faremos um bate-papo com os professores Alex e Paulão Os protagonistas da peça 880 E no quadro Música Regional ouviremos o som do grupo Trio Vitória Olá, o Identidade MS de hoje fará uma viagem pela cultura árabe Veremos um pouco da história da imigração sírio-libanesa Na entrevista com o libanês que construiu sua vida em Mato Grosso do Sul Doutor Mafu Sicar Relembramos-nos que os filiços foram os primeiros desbravadores neste mundo Viajaremos pelos encantos do Fokori árabe Na dança do grupo Litane E no quadro Música Regional O chamamento pantaneiro de Amambai e Amambai Olá, no Identidade MS de hoje conheceremos as esculturas de Zé Miguel O pescador de Três Lagoas que deixou a pesca profissional para se dedicar à arte As crianças e eu também toda a vida gostei muito de dinossauro Falei, vou fazer um dinossauro E aproveitei a rocha de pedra para dar continuidade no dinossauro Falaremos das lendas do folclore sul-mato-grossense Na entrevista com a professora Marley Siglisch Coordenadora do grupo Camelote Esse grupo nasce pequeno com a finalidade de trabalhar as questões folclóricas em sala de aula Olá, no Identidade MS de hoje vamos conhecer o Rubens O militar aposentado que toca um instrumento bem exótico para a cultura sul-mato-grossense A guitarra havaiana Saberemos como andam os investimentos na área de habitação do Estado Na entrevista com o secretário de Habitação e Cidades, Carlos Marum E ouviremos o samba sul-mato-grossense do Bibi do Cavaco Olá, no Identidade MS de hoje vamos conhecer o projeto Que usa o artesanato em argila para promover a inclusão social O projeto me ajuda a relaxar, ficar mais tranquila Se não fosse eu vir para cá eu estaria em casa dormindo Veremos as cores de Campo Grande nos quadros de artistas das várias colônias Que formam nossa capital morena Na estrada conheceremos as barracas que vendem produtos típicos do nosso Estado E dão um colorido especial às rodovias de Mato Grosso do Sul E no quadro Música Regional Faremos um bate-papo descontraído com o músico Nuno Baez Menina Luz A CIDADE NO BRASIL 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 Toda semana, uma viagem pelas maravilhas do nosso estado. E nessa viagem, você é o nosso convidado especial. E uma das grandes heranças que nós recebemos dos brancos europeus, principalmente portugueses e italianos, é o catolicismo. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Padre Dirson. Olá Padre, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado Silvia pelo convite para participar aqui da Identidade MS. Quando a gente faz a novena e percebe aquele grupo tão grande de pessoas que vai ali, a gente percebe que pode influenciar de uma certa forma e de uma forma muito positiva. Ajudar na educação, na valorização do ser humano, das culturas e colaborar com a identidade de um povo. Diferentemente de outros estados do Brasil, Mato Grosso do Sul, ele é muito difícil que a gente consiga aqui no estado uma única característica desse estado. Se eu perguntar, por exemplo, para vocês, na área da gastronomia, qual seria o prato típico de Mato Grosso do Sul? Não existe. Por quê? Porque nós temos muitos pratos típicos, que na verdade são misturas desses migrantes que vieram da região sul, que vieram do Paraguai, da Bolívia, dos próprios indígenas, dos povos afrodescendentes. E assim é no campo da música, no campo da arte, da cultura. Ou seja, a identidade sul-mato-grossense hoje é plural, é identidades. Ele é um estado multiétnico, multicultural. E exatamente nesse ponto, nesse aspecto, é que está a grande riqueza do nosso estado. Eu nunca te ouviria me dizer adeus Se foi amor, me diz agora por que não voltou Olhe no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor, me diz agora por que não voltou Olhe no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor, me diz agora por que não voltou E no mar de sorrenta, me desordem do mundo Que alterou do mundo Entre essa pauta, me diz agora por que não gostou Sai parte lícен, que saia de Barco no Brasil Mostra parte lícioneido do mundo O mar de risco, eu conheço tudo E esse mar de amor Ou seja minha vez O mar de sapato Por que não gostou Mas Para o Pavido Andando pelos quatro cantos desse nosso estado eu pude descobrir O quanto a natureza é sábia e o que oferece pra gente sentir Tem rios, mata, fauna e flora que nos surpreende a cada renascer O dia quando o sol levanta como que chamando a gente pra viver Se ouço Helena Meirelles, Zé Correia, Ous, Agarias Mourão Lembro de um baile na fazenda, sobre o pé de cedro, como isso é bom Mas se você quiser saber o quanto há de beleza em nosso Pantanal Se deixe levar na poesia de Manuel de Barros, tudo é tão real Meu Mato Grosso do Sul, meu canto é todo pra você Meu canto é pra cada cidade, pra cada poeta, cada amanhecer Meu Mato Grosso do Sul, meu canto é todo pra você Meu canto é pra cada cidade, pra cada poeta, cada amanhecer